Então, eu tô com a mesma blusa aí de algum outro vídeo, porque eu gravei alguns vídeos antes, e aí eu decidi fazer a minha aplicação de derma roller, não seria hoje, seria daqui a alguns 5 dias ainda, mas como eu já tô no embalo aqui, né, da câmera e tudo, eu decidi fazer. A minha intenção com as rolagens aqui nas entradas da testa, seria, claro, ativar o crescimento desses fiozinhos, que com o passar do tempo, eles caem, se perdem e parece que a testa vai ficando cada vez maior. Eu voltei a usar o meu Minoxidil a 5%, que eu tenho vídeo aqui, vídeos um pouco antigos aqui no canal, e aí eu tinha parado de usar e agora eu voltei a usar novamente. Tem um vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu explico exatamente como eu uso, e que eu uso do mesmo jeitinho, que é bem simples. O meu rosto tá limpinho, eu vou usar agora um pouquinho de ácido hialurônico, porque eu já vou fazer as rolagens, assim, no rosto também, sabe, não vou me limitar somente na testa. Então, eu sempre uso algum produto como pré-dermarrola. E aí eu vou usar o ácido hialurônico no rosto, sem me preocupar de passar muito aqui nas entradas da testa, porque não é essa a minha intenção. E aí, gente, eu não uso o Minoxidil, tipo assim, hoje, sabe? Tô fazendo as minhas rolagens, daqui a pouco eu vou dormir, né? Eu não vou usar o Minoxidil hoje. Pra não irritar, não sei, eu nunca usei o Minoxidil assim como pós-dermarrola ou no dia que eu fiz a rolagem aqui. Tô usando agulha de dois, tá? Ele tava ali no álcool, então eu vou começar as minhas rolares. Aí, assim, eu vou falando e vou rolando, assim, mesmo que eu me perca aqui no número de rolagem. Eu só quero aproveitar fazendo o rosto todo, porque eu vou fazer aqui na testa, né? Então, sabe como é que é? Eu não uso, né, o Minoxidil ali nas entradas da testa, no dia do Dermarroler, porque eu tenho receio de ter alguma reação alérgica. E como eu já uso todos os dias o Minoxidil, eu acho que não tem problema de ficar uma noite sem usar o Minoxidil, sabe? Eu também uso aqui, nessa região das mãos, porque precisa cuidar, né, gente? Eu uso o DMAI, né, porque ele dá firmeza, né? Eu não machuco muito a minha pele, não, assim, eu não preciso agredir muito ela. Eu gosto de fazer sempre o Dermarroler porque eu ativo, né, a produção de colágeno e tal. A direção que eu faço aqui é a mesma do rosto, então não... Sabe, gente? Não tem muito mistério, não. E eu vou até lá dentro, assim, ó. Já me perguntaram... Nossa, dói. Já me perguntaram se a pessoa que nessa região aqui já não tem fios por natureza, não tem fios, né? Se ela aplicando o Dermarroler os fios podem nascer. Gente, eu não tenho certeza, assim, sabe? Se aplicar o Dermarroler vai nascer fiozinho ali. Agora que a gente tá conversando, eu até tô me perdendo no número de rolagem, mas no geral é 10 vezes pra cada lado e tá tranquilo. Eu tenho muita sensibilidade, assim, nessa região aqui. Nossa, muita mesmo. Então, gente, ó. Basicamente é isso. Acho que eu vou dar mais uma... Uma roladinha aqui entre as sobrancelhas, que é sempre bom, enquanto a gente conversa. Nessa região da testa, eu não passo mais nada, não. Deixo assim mesmo. Então, hoje, como pós-Dermarroler, eu vou usar esse produto aqui, que eu acho que eu não falei dele ainda, mas eu vou deixar uma foto dele, que quem me acompanha na fanpage sabe do que eu tô falando. Ele contém vitamina C, contém ácido ferúlico, é um produto altamente rejuvenescedor de pele, né? E no geral, eu durmo com esse produto na pele. Como já é noite, eu já vou dormir daqui a pouquinho, eu já vou aplicar ele como pós-Dermarroler mesmo. Ele é altamente regenerador de pele. E arde. Mas, ele regenera o tecido, sabe? Ele dá saúde ao tecido, ele dá firmeza pra pele. Nas mãos, eu vou usar o DMAI. Em relação a que a região da testa vai ficar assim mesmo, amanhã e depois, na minha, pelo menos, fica bastante avermelhada. Pra quem sempre me pergunta sobre o minoxidil, se eu vi queda dos fios pra depois os fios nasceram. Comigo, isso nunca aconteceu. Nem aqui na região da testa e nem na sobrancelha. Tem gente que isso ocorreu, tem gente que não deu em nada, eu não sei. Cada pessoa tem uma reação. Mas comigo não aconteceu isso aí, não. Então, o vídeo foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.